Música Ele dizia isso, que você, e por isso vocês tinham uma relação de amor e ódio, que o Clodovil falava cada coisa, que você tinha esse costume de roubar obras de arte na casa dos outros. Por que ele disse isso? Ele disse isso pra quem? Não sei, estão me dizendo aqui uma foto que saiu em uma revista. Quem redacionou isso? Uma revista que saiu na época. Mas cadê a revista? Eu não tenho a revista, mas eu estou sendo informado pela minha produção sobre isso. Não, não tem nenhum procedimento, eu estou extremamente chocado, não com você, nem com a Tiziane, que eu tenho um maior carinho. Você não processou o meu programa? Mas eu nunca pensei que a produção desse programa me chamasse pra passar por um vexame desse. Então, eu peço desculpa aos tais espectadores e também aqui ao público, eu vou me retirar e vou ver legalmente o que eu posso fazer com vocês. Porque isso daí não aconteceu nunca. Eu estou te perguntando... Você não deve saber nem qual é a diferença entre a palavra roubo e furto. Sei. Você usou a palavra roubo. Não, não, eu estou dizendo porque a minha produção está me perguntando... Eu estou indo então. Mas eu te peço desculpa se eu te me lembrei, o Ronaldo Esper. Você é um cara polêmico, você tem o direito de fazer o que você...